Música Incidente de assunção de competência no Superior Tribunal de Justiça analisa se é possível anular ordem judicial para devolver valor recebido devido a eliminar posteriormente revogada. A Universidade Federal de Santa Catarina formulou o pedido de instauração de incidente de assunção de competência depois que servidores da instituição ajuizaram ações individuais para anular a obrigação de devolver valores recebidos devido a decisão precária proferida em ação coletiva movida pelo sindicato da categoria. A primeira sessão do STJ instaurou o tema cadastrado como IAC-17 para analisar a possibilidade ou não de rediscussão em ações individuais de coisa julgada formada em ação coletiva que tenha determinado expressamente a devolução de valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada. A Universidade Federal de Santa Catarina alegou que as ações individuais chegaram ao STJ de maneira esparça e dispersa, já tendo sido interpostos pelo menos 260 recursos especiais, o que representa que há diferentes entendimentos a respeito do tema central presente nos recursos. A relatoria do IAC é do ministro Paulo Sérgio Domingues e ele destacou que esse julgamento vai conferir tratamento uniforme às ações já ajuizadas, além de prevenir o surgimento de novos litígios entre a administração pública e servidores a ela vinculados. A primeira sessão determinou que sejam suspensos os processos com a mesma matéria no STJ ou nas instâncias de origem, com aplicação extensiva da regra do Código de Processo Civil aos processos em curso no tribunal, inclusive nos casos de devolução à origem para sobrestamento.